Eu quero gravar esse react com os piores momentos da visita do Lula ao estado do Piauí. Piores momentos porque é uma série de flagrantes que mostram a tristeza que é você receber um elemento com essa carga negativa num estado que já é pobre ao longo de muito tempo e que vem sendo empobrecido cada vez mais pelo próprio partido do presidiário temporariamente em liberdade. Eu vou começar pela visita, pelo recolhimento desse elemento no aeroporto no carro do governador, possivelmente o carro oficial do governo do estado, o que indica o uso da máquina pelo governador para a campanha pré-eleitoral desse elemento, para uma atividade partidária. Ou será que o governador alugou um carro especificamente para essa finalidade? Quem foi que pagou o carro que buscou Lula no aeroporto? Um outro questionamento que eu quero fazer nesse vídeo é o PT está se recusando a dizer, mas eu vou insistir e continuo a perguntar. Quem pagou o jatinho que trouxe o presidiário temporariamente em liberdade para o Nordeste, para o estado do Piauí? O PT nacional foi instado por vários veículos de imprensa e está recusando-se a dizer quem foi que pagou, se foi o partido ou se foi alguns dos seus colaboradores mafiosos que ajudaram a botar muitos desses membros partidários da cúpula do PT na cadeia. Um outro ponto de estrangulamento na visita de Lula ao Piauí foi o fato perceptível para todo mundo que ele não sabe quem é o pré-candidato a governador do PT aqui no estado, ele não sabe o nome do Rafael Fonteles. Muita gente chama Rafael Fontenelle, o nome dele é Fonteles. Rafael Fonteles é filho de um quadro histórico do PT, do Nazareno Fonteles, que foi candidato a governador, a prefeito de Teresina, foi deputado estadual e deputado federal e ameaçou romper com o PT quando este se juntou com o PFL aqui no Piauí. Mas depois de chamado na grande pelo governador, aceitou tudo caladinho e ficou caladinho até o final do seu mandato. Bom, o fato é que o presidiário não sabe o nome do Rafael Fonteles, que vai ser o candidato a governador do Piauí no ano de 2022. E se Deus quiser, sabe, o nosso futuro governador, que está próximo de chegar o dia, eu quero vir aqui para dar um abraço e um beijo no coração de cada homem e de cada mulher aqui do Piauí. Eu também quero anotar aqui um outro fato. O Lula disse que não fez reunião pública no estado do Piauí porque é um homem que respeita a ciência, que respeita a saúde, as medidas sanitárias de segurança. O que eu percebo com essa afirmação é que o Lula, mesmo com a idade avançada, não aprende a dizer a verdade nunca. A mentira parece ser sempre a sua companheira. Como é que um homem desse pode estar preocupado com a ciência? A quantidade de reuniões que ele já fez, pior, ao invés de ambientes públicos, ambientes abertos e arejados, em ambientes fechados, com pessoas que possuem, como ele, comorbidades. Recentemente ele esteve reunido com o Fernando Henrique e com várias outras lideranças políticas em ambientes intramuros, em ambientes fechados. Isso não é preocupação com a ciência, não, viu, Lula? Isso é demonstração inequívoca de completo desprezo pela ciência e pelos riscos de contaminação com relação à pandemia. Vou ficar dois dias aqui e não podemos ter nenhum ato público muito grande porque nós respeitamos a ciência e não queremos nem nos expor, nem expor as pessoas. Você tem que mudar seu conceito sobre verdade, sobre ciência e sobre saúde. Bom, no mais, a gente sabe que houve muitos flagrantes de, inclusive, delitos na visita desse grande delinquente ao estado do Piauí. Quando eu estava preso, eu dizia para as pessoas que eu me visitar. Eu estou aqui, mas eu estou comendo, eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu. Que não cometeram nenhum crime como eu. Houve uma série de confrontos no aeroporto de Terezina, elementos ligados ao PT, tentaram, inclusive, assaltar pessoas. A TV Piauí, no programa Estúdio Piauí, apresentado pela Samanta Cavalca, mostrou imagens exclusivas em que um cidadão terezinense que é admirador do presidente Bolsonaro, foi furtado por um petista durante a chegada do presidiário temporariamente em liberdade. Bom, eu quero fechar esse ciclo de observações sobre a visita de Lula ao Piauí, dando uma resposta para aqueles que acusam adversários do presidiário de serem genocidas. O genocida é o próprio Lula. Foi o homem que deixou de construir hospitais para construir estádios. Foi o homem que entregou 18 bilhões de reais nas mãos da FIFA para fazer a Copa de 2014. Ele fez isso junto com a Dilma, ele era o grande mentor do governo. Foi o homem que deu um desfalque de quase 100 bilhões de reais nas finanças do Brasil, que levou o país a praticamente a falência, com 12 milhões e 700 mil desempregados, com 300 mil empresas que deixaram o Brasil porque não tinham seu dinheiro para ser roubado pelo PT. E que gerou um endividamento de 64 milhões de brasileiros no SPC e no Serasa. Esse é o verdadeiro genocida. O nome dele, você sabe muito bem, é o Parasita de Garanhuns. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.